Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto, é mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amado Meu amor Vem seguir comigo O meu caminho E viver a vida Só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu, eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja meu amado Amante, amigo Caso, assunto Meu amor Meu amor Vem seguir comigo O meu caminho E viver a vida E viver a vida E viver a vida E viver a vida Só Também não é preciso nada mais que isso De amor De amor De amor Amém